Música Boa noite, o jogo do poder está no ar. O nosso entrevistado de hoje já foi prefeito de Natal, quatro vezes deputado estadual, assumiu o governo do estado por duas vezes, foi senador, está no seu terceiro mandato de senador, foi presidente do Senado, acho que na maior crise que o Senado já viveu, e ministro da Previdência. Muito bom, obrigado pela sua presença, ministro Garibaldi. É um prazer meu. Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, porque quando o jovem, o rapaz, o jovem Garibaldi resolveu ir para a política? A minha família é política. Eu tenho na minha família várias gerações já na política. Várias gerações? Já. Já. Pai, avô? O meu avô, pai, o meu avô, o meu avô foi prefeito da nossa cidade, mas até então a família tinha uma militância só na cidade do Rio Grande do Norte, chamada Angicos. Angicos? Angicos, e ele foi então prefeito de Angicos. Mas depois o seu filho, Aluísio Alves, tornou-se, depois de quatro mandatos de deputado federal, tornou-se governador do Estado. E isso se constituiu, a carreira dele, num exemplo para a família. Mas a cassação dele pelo AI-5... Na época do regime militar. Na época do regime militar, foi que me jogou na política, podemos dizer assim. A mim e ao filho dele, o deputado Henrique Eduardo Alves, que é líder do PMDB na Câmara. Meu amigo. É, Henrique. Meu colega durante anos. A história de Henrique, a minha, politicamente, ela começou em função desses acontecimentos. Eu acho que o Henrique é o deputado com mais mandatos na Câmara. 11 mandatos. 11 mandatos, né? Porque... É uma história de... É uma história de... Daqui a pouco ele está no Guinness Book. É um recordista, porque... Semelhante a ele, mas eu acho que não chegou o 11º mandato, só o deputado Manel Novaes, deputado baiano, que chegou a ser deputado, quatro vezes ele deputado e a mulher deputada federal. E isso lhe levou para a política? Isso me levou para a política, porque o Aloysio Alves, nele, foi caçado pelo regime militar, mas foram caçados mais dois familiares nossos. O meu pai, Garibal de Alves, porque eu sou o Garibal de Alves filho. Filho, exato. E o meu tio, Agnello Alves, que era prefeito de Natal. E hoje o meu pai está no Senado, porque ele era suplente da governadora Rosalba Cialine. Quando ela assumiu o governo do Estado, ele então tornou-se senador. Então ele hoje está no Senado, pai e filho. Só não estamos dois lado a lado, porque aí eu fui escolhido pelo partido, a presidenta me convidou, me nomeou ministro da Previdência. Agora, sempre no PMDB, que era MDB na época? Sempre no MDB, depois no PMDB. Tanto eu como o Henrique, a partir daí, essa nova geração de políticos só militou no PMDB. E eu já tenho um filho. Deputado estadual. Deputado estadual. É meio contra a minha vontade, não é demagogia, não. Eu queria até que ele exercesse outra carreira, porque eu digo que tenho dois filhos. Um tem juízo... Porque é empresário. É empresário, pequeno empresário, não entrou na política. E o outro não tem juízo, porque é esse que é deputado estadual. É o Walter. Agora, eu acho que entre os seus desafios, eu acho que o maior foi assumir o Senado, a presidência do Senado, numa crise em que, eu desconfio, pelo menos que a gente tem conhecimento, o Senado nunca viveu na história do Senado. Como é que foi esse desafio? Olha, eu, olhando para trás, eu realmente me pergunto a mim mesmo como é que eu consegui me desincumbir daquela tarefa, porque foi muito difícil fazer aquela travessia. Quando se deu a crise que o senador Renan Calheiros teve que deixar a presidência do Senado, então, o que é que nós tivemos? Um quadro de absoluta instabilidade. E, na verdade, muitos senadores se acharam com o direito de, então, se candidatarem para aquele mandato temporário de um ano e dois meses. E tivemos, então, essa disputa e eu me lancei candidato praticamente naquela hora com o apoio da oposição. A bancada do PMDB era a bancada majoritária, mas a crise que o Senado enfrentava fez com que o PMDB perdesse naquela hora aquela homogeneidade. Então, quem fosse, quem se elegeu como eu naquela hora, teve que se eleger buscando o apoio dos outros partidos. E eu me tornei assim, um nome, isso aí que foi o grande milagre. Consenso, né? Consenso. Numa hora daquela, ninguém era consenso. Ninguém. Talvez pela sua forma de ser, pelo seu trato, pela sua humildade, essa forma simples de contar com as pessoas. As pessoas atribuem a isso, né? Eu não posso me atribuir, claro. Mas as pessoas dizem que, naquela hora, só uma pessoa com essas, um político, um senador, com essas características, teria condições de superar aquele quadro de adversidade. Porque, durante aquele período, os senadores não se entendiam. Porque era escândalo em cima de escândalo, né? Era toda hora uma denúncia nova. Eu acho que era acordar e ser surpreendido com alguma coisa nova. É verdade. E, na medida em que haviam as denúncias, os senadores passaram a assumir aquelas denúncias, e um denunciando o outro. E nós tivemos cenas em plenário realmente incríveis, né? De cenas que denegriram, eu admito, o poder legislativo, e que, para recuperar isso, está se fazendo as duras penas. E, naquela hora, eu tive que fazer um esforço imenso para que aquilo não terminasse degenerando, tomando conta do poder legislativo, então era preciso uma habilidade muito grande para se pôr à frente, numa hora em que ninguém se entendia, nem mesmo para colocar as matérias em votação, os líderes não se entendiam, faltava alguma coisa que é inerente a uma casa legislativa, que é o consenso. Porque, vamos dizer, por mais que se diga que vamos para o voto... Quando não tem consenso, quem viveu no parlamento sabe disso. Primeiro, até mesmo para ir ao voto, precisa se estabelecer o procedimento para a votação. Senão vira uma briga permanente. E não consegue se votar nada, né? Eu tenho uma recordação que é muito, assim, grata, que eu vou aproveitar esse seu programa para dizer dessa minha emoção. Eu assumi a presidência e, no mesmo dia, deu-se a votação da CPMF. É verdade. Uma votação que entrou pela madrugada dentro e comigo lá na presidência, na primeira sessão presidida por mim. E eu, hoje, ainda me pergunto como é que eu entrei e saí daquela votação em colome, em matéria de presidi-la, sem maiores contestações. Porque foi muito difícil votar a CPMF. O governo fazendo uma pressão para não perder os recursos proporcionados pela CPMF, que eram, naquele tempo... E o país descontente, o Senado, de cabeça para baixo, em crise. Em crise. Mas, então, você, para presidir aquela sessão, tendo sido eleito naquele dia, tendo assumido a presidência naquele dia, é agradecer a Deus mesmo. É verdade. Ministro, este é um desafio, né? Resolver o problema do déficit da Previdência. Eu vou fazer aqui uma comparação, porque há uns anos atrás, na década de 90, eu estive numa missão, como deputado federal pelo Brasil, para visitar a Alemanha. E vi lá uma situação complicadíssima. A união das duas Alemanhas, da Oriental e da Ocidental, a queda do Muro de Berlim, uma quantidade imensa de pessoas idosas, porque, inclusive, na Alemanha Oriental, muito pouca gente tinha filhos, e a Previdência num buraco absurdo. Tão grande que chamaram o povo, a responsabilidade do povo, para dizer, olha, ou as pessoas voltam a trabalhar, ou nós não temos como pagar. Ou seja, o governo da Alemanha não tinha como pagar. E muita gente voltou e se aumentou a idade para a aposentadoria. Hoje, a Previdência está com um déficit, já agora no mês de setembro, de 34 milhões, é isso? 34 bilhões de reais. 34 bilhões de reais. O que não é pouco. Apesar de, na sua gestão, já ter conseguido diminuir bastante esse déficit. Agora, como resolver o problema? A gente atender os aposentados que querem reajustes, que querem acabar com o fator previdenciário, e ao mesmo tempo, se você acaba com o fator previdenciário, você aumenta o déficit. E ao mesmo tempo, resolver o problema do déficit. Lembrando o seguinte, que não é culpa dos ministros da Previdência atuais esse déficit. O dinheiro da Previdência, quando houve a união, a união dos institutos, era IAPA, IAPC, IAPTEC e vários IAPs, se uniram na Previdência, tinha muito dinheiro. E o governo, os governos da época, até digo, ministro, que aqueles governos, se não houvesse a prescrição, o senhor é formado em direito também, se não houvesse a prescrição, responderiam por apropriação em débita. Depois, pegaram o dinheiro da Previdência e usaram para construir parte de Brasília, a ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, sobrava dinheiro. Poucos, muita gente trabalhando e poucos aposentados. Hoje é o inverso. Como é que a gente resolve isso, ministro? É um problema, não é? É um problemão. É um grande problema. É um problema que você não sabe nem por onde começar bem. Mas, ao mesmo tempo, sabe. Sabe que, se você não enfrentá-lo agora, projetando no futuro, você vai deixar esse país, aquele chavão na beira de um abismo, ou então já mergulhando nele. Mas, nós temos como resolver. E eu lhe digo já o que está acontecendo, uma solução que está acontecendo, e que vai precisar da sensibilidade, do patriotismo de brasileiros, que, como você, hoje estão, quer dizer, você esteve, hoje estão na Câmara Federal e no Senado Federal, como eu estou. Por exemplo, a Previdência do Servidor Público Federal, ela hoje é uma Previdência, é um regime próprio, o regime da Previdência. Ele é um regime que está dando à União, proporcionando à União um déficit, como deu o ano passado, de 51 bilhões de reais. Durante o ano. Durante o ano. Para atender a 90, 960 mil servidores aposentados, civis e militares, dos poderes judiciário, legislativo e executivo. A Previdência Geral, do Brasil como um todo, a Previdência dos trabalhadores, dos patrões, a Previdência Geral, ela concede 28 milhões de benefícios. Ela deu um déficit de, no ano passado, de 41 bilhões de reais. Ou seja, menos, menos, menos 10 bilhões daquela que atende a 960 mil servidores. Bom, já que a gente está falando sobre isso e sobre a forma de resolver, que eu acredito ser, trazer também da informalidade para a formalidade a maioria daqueles que não recolhem a Previdência, nós temos algumas perguntas que foram feitas para o ministro Garibaldi pelas ruas no Rio de Janeiro e em Brasília. Vamos ver. Quais os benefícios previdenciários que os empregados domésticos têm e quais as vantagens para os patrões? Como funciona e quais as vantagens para a aposentadoria da dona de casa? Pois é, ministro, eu acho que a gente ia começar exatamente por aí, né? A gente tem uma informalidade muito grande, principalmente dos empregados domésticos, geralmente não estão registrados. As donas de casa passam a vida toda, não pagam a Previdência e muitas vezes no final da vida precisam receber um benefício para poder sobreviver. parece que esse é o caminho que o senhor adotou aí para conseguir achar a solução do déficit, né? É, esse é o caminho da inclusão social, porque ao mesmo tempo que você tenta minimizar o problema do déficit, você não pode deixar que grande parte ou uma parcela da população expressiva fique à margem da Previdência. hoje, de 16 a 59 anos da população ativa, nós temos 27% fora da Previdência. Então, nós temos que buscar instrumentos que começam a ser exercitados agora e surgem essas perguntas para que nós possamos esclarecer melhor isso, para trazer essa população marginalizada para a Previdência Social. E nós não podemos trazê-las sem possibilitar que elas tenham alíquotas diferenciadas. E compatíveis com o que elas possam pagar. A empregada doméstica hoje paga 11%. há um projeto na Câmara que foi aprovado no Senado que foi aprovado ontem em caráter terminativo que possibilita que essa empregada doméstica que pagava 11% passe a pagar 5%. Ou seja, R$ 27,25. Então, claro que ela agora vai ter melhores condições. Porque, inclusive, há como é que se diz, empregados domésticos que dizem o seguinte, não, eu prefiro não ser registrado porque eu não tenho condição de pagar a minha parte na Previdência. E o patrão acha que aquilo é interessante para ele também acaba não registrando. Com um valor menor a ser recolhido, compatível com o salário daquele que trabalha em uma casa, em casas de família, eu acho que fica mais fácil a gente conseguir trazer para a formalidade essas pessoas, não é isso? É isso. O padrão também, por esse projeto, vai pagar 5%. Vai pagar 5%. Então, paga 5, paga 5, 10%. 10%. Hoje é 20, né? Hoje é 20. Hoje é 22%. Ambos pagavam 11%. Então, nós temos aí uma consequência de natureza financeira. Por outro lado, se todo mundo vier para formalidade, nós vamos aumentar a arrecadação. Vamos aumentar a arrecadação e não vamos ter esse ônus que hoje, se você falar em termos de custo-benefício, em termos sociais, eu diria que o benefício compensa o custo. Nós temos um problema. A tecnologia, a qualidade da medicina a cada dia melhora e as pessoas vão vivendo mais. A longevidade aumentou. Nós tínhamos uma longevidade de, em média, 60 e poucos anos de idade, nós já passamos para 70 e poucos. As classes mais favorecidas chegam aos 80 anos de idade com facilidade e a tendência é aumentar cada vez mais a longevidade. Bom, a pessoa trabalhou por 30 anos em determinadas profissões, até menos, quando existe risco, e se aposenta. Muita gente, inclusive no segmento militar, com muito pouca idade, aos 50 anos, as pessoas já estão aposentadas. E aí, se essa conta que nós estamos fazendo chegar aos 75 anos e 80 anos de idade, a pessoa recolheu 25, recolheu 30 e vive mais 30. Só que ela recolheu pagando 22% e, posteriormente, recebe 100% do salário. Essa conta não fecha. Como é que a gente faz para resolver isso, ministro? Hoje não é mais 100%, porque pela emenda constitucional de 2003, nós temos hoje uma média de 80%, se faz um cálculo, e não é mais 100%, mas mesmo assim não resolve o problema. Não resolve, não resolve, você tem razão, não resolve o problema. Então, você, a idade média da aposentadoria hoje no Brasil são 53 anos para o homem e 50 para a mulher. E dizer que uma pessoa 50 anos de idade não está apta a fazer as coisas, ela está muito apta. convenhamos que é uma idade que a pessoa se sente muito bem para prosseguir trabalhando, mas no Brasil o regime atual permite que ela se aposente. então, em vez da idade mínima que existe na grande maioria dos países do mundo, nós só temos a companhia do Iraque, do Irã, me parece do Equador, que não tem idade mínima. Todos os outros países têm? Todos os outros têm. No Brasil se optou pelo fator previdenciário. quer dizer, o fator previdenciário foi criado para inibir a aposentadoria, porque se faz um cálculo o fator previdenciário da sua, da expectativa de vida, e aí se você se aposenta com essa idade média, você é punido. Punido com 30, com 40% da sua aposentadoria. O que é que acontece? Diante disso, o brasileiro resolveu não se aposentar. É, muita gente se aposenta e vai para um segundo trabalho informal. Aliás, o brasileiro resolveu topar a parada, resolveu se aposentar, não é? E aí... Vai para a informalidade. Vai para a informalidade. E o fator previdenciário não inibiu, mas ao mesmo tempo puniu financeiramente. E para você ter uma ideia do caixa do fator previdenciário, de 99, quando ele foi criado para cá, nós já estamos em 2011, ele proporcionou à previdência 31 bilhões de reais. Ou seja, a previdência deixou de gastar 31 bilhões de reais. Ministro, tem mais perguntas, vamos ver as perguntas. Qual a opinião do senhor sobre o fator previdenciário? Eu gostaria de saber se o governo vai aumentar para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria. Essa é a preocupação das pessoas, né? Aumenta... As pessoas, quer dizer, na verdade, os aposentados querem acabar com o fator previdenciário. E com toda razão, porque o salário vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Foi uma opção, como foi bem colocado para o senhor, de resolver o problema. inibir a aposentadoria cedo. Bom, mas as pessoas se aposentaram, o salário está diminuindo, acabaram na informalidade, querem acabar com o fator previdenciário. Existem, existe um grupo de parlamentares no Congresso Nacional que quer acabar com o fator previdenciário. Não sei como se paga essa conta, mas a gente tem que ser muito claro aqui. Não adianta a gente fazer, como é que se diz? Soufismando. É, como é que se dizia com o chapéu alheio? É, fazer cortesia. Cortesia com o chapéu alheio. Não adianta nada. A gente tem um problema que tem que ser enfrentado, né? E como é que a gente resolve isso? Aumenta a... Vamos ter que sentar para conversar, vamos ter que fazer o que todos os países fizeram e enfrentar, né, a questão da aposentadoria com idade? É, nós vamos, nós não podemos ficar com esse... Sob pena, ministro, só deixa eu fazer uma correção, sob pena de todo mundo ficar sem aposentadoria. é isso que é grave, é isso que tem que ser colocado, não é? É verdade, é que as pessoas não entendem que nós estamos criando um problema muito grave para o seu neto, seu filho, seu neto, as futuras gerações vão pagar esse preço. Vão pagar esse preço. De ficar sem aposentadoria. se continuar assim. Então, nós temos que enfrentá-lo, temos que criar um patamar para que as pessoas possam ser aposentadas, como existem nos países por o mundo afora, mas os países também não fizeram isso facilmente, não. Foi preciso, inclusive, se ter medidas que aí sim foram tomadas diante de um extrema necessidade foram tomadas de uma forma draconiana. Não como está aí que nós podemos ter soluções consensuais. Por exemplo, o fator previdenciário. Ele precisa se acabar, mas ele não pode ser eliminado simplesmente. Ele tem que ter uma alternativa para compensar, que é a idade mínima. chegar a um patamar de idade que permita essa compensação, que a previdência vá e tenha a sua compensação lá na frente. mas não há esse consenso. O problema é esse. Não há o consenso. O consenso só vai chegar quando chegar no limite do limite. Aí todo mundo vai ter que tomar uma atitude e a população vai ter que ser chamada para opinar a respeito, porque desrespeita todo mundo. E essa questão da previdência dos funcionários públicos e da previdência geral também vai ter que ser resolvida. E a previdência do servidor público, ela, há um projeto na Câmara, já passou pela Comissão do Trabalho e Serviço Público e agora está na Comissão de Seguridade Social. Mas o governo já chegou à conclusão que se continuar nessa tramitação, nós iremos para o próximo ano e já está lá na Câmara há quatro anos. Como é que nós vamos fazer com a questão dos funcionários públicos? Como bem dito pelo senhor, nós temos aí funcionários públicos que no ano passado trouxeram um déficit para a previdência, quer dizer, na verdade, para a União, para o Tesouro da União, para o Tesouro da União, 51 bilhões. 51 bilhões. muito mais do que toda a previdência social, a previdência geral, pagando todos os aposentados brasileiros, que foi em torno de 41 bilhões. 10 bilhões de reais a mais. Comparando, 20 e quantos milhões? 28 milhões. 28 milhões de aposentados na previdência geral e 900 mil 960 mil aposentados no serviço público. Bom, esse é um problema sério. Tem um projeto tramitando na Câmara que resolve, que resolveria em parte esse problema. Esse projeto cria um teto, não é isso? Cria o mesmo teto, porque hoje, na previdência geral, você tem um teto. 3 mil 691. Além disso, a previdência não paga mais nenhum real a nenhum aposentado e a nenhum pensionista. Num serviço público, não tem teto. Não tem teto. Mas, nesse projeto, vai ser estabelecido um teto de 3 mil 691. O mesmo teto. Com esse teto, você aposentaria também agora, a partir de agora, a partir de agora, não. Fique bem claro. A partir de quem começar a trabalhar agora? Não. Não. A partir de quem começar a trabalhar depois da lei, depois da regulamentação da lei, do projeto 1992. Quem tem direito adquirido, como é garantido pela Constituição, vai permanecer do jeito que está. Quem entrar no serviço público, vai ter esse teto. Depois, concursado ou não, depois que for aprovada a lei, terá um teto. Terá um teto. quando chegar esse teto, se você optar por complementar a sua aposentadoria, pague uma previdência paralela. o governo vai lhe oferecer a possibilidade de você contribuir com 7,5% sobre esse teto. Tanto o servidor vai contribuir, quanto o governo vai contribuir paritariamente. e aí você vai ter um fundo, como a Previ, que é o fundo do Banco do Brasil, como esses fundos que estão aí, porque aí muda o regime. Você não tem mais aquele regime da Previdência Geral, o regime de solidariedade. Você vai ter uma contribuição definida. então, você terá essa oportunidade para se aposentar. Essa é uma solução a longo prazo, não é, ministro? A longo prazo. Até porque no início o governo vai ter que bancar. E além disso, todos aqueles que já prestaram concurso, que já estão efetivamente nos seus cargos, já tem direito adquirido. Já tem direito adquirido e isso não vai prevalecer para eles. Olha, ministro, vou lhe dizer, eu não queria estar na sua pele como ministro da Previdência, porque é uma situação árdua conduzir esse processo. Nós temos mais perguntas ainda, vamos ver. O que que ainda é tão complicado e demorado alguns serviços nos postos da Previdência? Quando é que a concessão do auxílio doença sem perícia médica vai funcionar? Pois é. Primeiro, pelo que eu tenho conhecimento, agora está bem rápido os serviços nos postos da Previdência. É, melhorou muito. Nem se compara, né? Antigamente, a gente fala até antigamente que... Não, eu enfrentei uma guerra com o ministro da Previdência na época do governo Sarney, que era o assessor do Brito, né? Que tinha sido assessor do então presidente Tancredo Neves. E eu comecei a provocá-lo, porque demorava dois anos para uma pessoa conseguir o benefício da aposentadoria. Da aposentadoria ou da aposentadoria. E aí eu comecei a fazer reportagens e reportagens e irritei profundamente o Antônio Brito. Irritei profundamente e um dia ele me chamou para conversar e na reunião eu gravando para a televisão ele disse assim tá bom, você quer resolver o problema dos aposentados? Então, bateu na mesa assim eu te nomei procurador dos aposentados nós vamos resolver o problema juntos e aí eu bateu na mesa também e disse assim eu aceito sem salário porque eu não vim aqui para te pedir emprego e a gente começou a fazer um trabalho um mutirão para que resolvesse isso mas eu fiquei espantado de ver agora recentemente e até nós tivemos aqui o ministro Pimentel de que a pessoa chega hoje e em 30 minutos tem a aposentadoria isso vai muito bem agora dois outros setores nós temos problemas por exemplo na questão da perícia médica e daquele que vai para que está com problema de saúde e tem que ficar como o pessoal chama como o povo diz encostado pela previdência como é que isso vai ter realmente a pessoa vai sair sem perícia isso é um negócio complicado porque se não segura todo mundo se afasta e muita gente não está doente é o problema hoje do atendimento claro desde o tempo do Brito para cá e o Brito deu a sua contribuição até eu não sabia que você tinha sido voluntário dar de lá para cá a coisa melhorou muito porque até pouco tempo alguns anos atrás ainda haviam filas principalmente nas maiores cidades e essas filas se arrastavam pela madrugada dentro até amanhecer a gente nas filas para poder ser atendido nas agências hoje você recorre ao 135 que é o telefone da previdência você faz o seu agendamento para ser atendido naquele dia e você aí pode ser atendido dentro de 30 minutos ter a concessão da sua aposentadoria se ela for devidamente agendada como está acontecendo na grande maioria dos casos o problema da perícia é sobretudo da falta de peritos primeiro isso há um número reduzido de peritos para atender uma demanda tão grande de pessoas que adoecem e aliás o problema da perícia é muito sério porque cada pessoa que adoece acha que tem direito ao afastamento quando há doenças incapacitantes essas sim são aquelas doenças que lhe dão direito ao benefício a perícia para resolver esse problema o INSS o doutor Mauro que é o presidente do doutor Mauro Rauch ele agora a partir do início do ano e isso já está sendo examinado pelo Conselho Nacional de Previdência Social ele vai permitir um desafogo na situação da perícia para você também não ficar às vezes tanto tempo esperando vai permitir que por 60 dias um médico lhe dê aquele atestado que antes só a perícia podia dar mas é responsabilidade do médico responsabilidade muito grande se ele der e a pessoa não estiver doente ele vai responder claro ele vai ter que responder agora depois dos 60 dias aí só a perícia mas desafoga o processo vai melhorar bastante eu creio que vai melhorar isso não começou ainda não existe isso vai existir então são procedimentos são medidas que eu acho que eu acho que vão melhorar agora a previdência tinha um número reduzido de agências agora com o ministro Pimentel você me disse que teve a oportunidade de entrevistá-lo aqui ele deve ter falado sobre isso porque foi ele que iniciou esse processo de construção de novas agências eu vi que que na sua gestão também a coisa está andando da mesma forma está andando pedindo aos parlamentares que façam emendas para que tenhamos postos da previdência em todo o país é porque há aí a colaboração das prefeituras as prefeituras claro tem que doar o terreno para que possam ser construídas as agências e a câmara de vereadores aprova a doação tudo isso está muito bom mas aí vem o problema financeiro financeiro orçamentário quem constrói quem constrói eu eu pedi como ministro ao governo ao planejamento a fazenda pedi recursos da ordem de 472 milhões para termos 720 agências em cidades de mais de 20 mil habitantes mas o tesouro e o planejamento só me deram 100 milhões cada agência custa 1 milhão e 200 em média então eu vou ao parlamentar e digo ajuda ajuda você quer apadrinhar o termo é esse quer apadrinhar uma agência então você faça uma emenda faça uma emenda de 500 mil reais que a previdência complementa porque dessas 720 85 já foram inauguradas 230 estão em andamento mas ainda falta uma conta para ser fechada lhe desejo todo sucesso do mundo ministro nessa empreitada que não é uma empreitada fácil eu quero lhe agradecer infelizmente nosso tempo acabou mas eu quero lhe agradecer muito a sua presença aqui e todas essas explicações que foram dadas na nossa população a respeito do que o ministro da previdência está fazendo muito obrigado até a semana que vem com o jogo do poder se Deus quiser tchau gente